Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe essa palavra maravilhosa no dia de hoje. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento dá graças, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção. Mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleite a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Anda com o sábio e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afringido. Muito linda essa passagem, muito real, muito verídico é essa passagem que Salomão nos fala. Então, nós precisamos estar cada dia firme nessa palavra. Ele começa dizendo, A fazenda que procede com vaidade diminuirá. A fazenda significa bens materiais. Que é adquirido com engano não vai muito longe. Prova disso é os nossos políticos. Tudo que é adquirido com engano, mais cedo ou mais tarde irá para o ralo. Então, precisamos termos um bom entendimento. Quando nós temos um bom entendimento, nós temos um caminho firme. Nós temos um caminho firme para caminharmos, para pisarmos. Quando nós temos entendimento e conhecimento da palavra de Deus, a gente sabe onde colocar os nossos pés. Então, meu amigo, temos que estar firme nessa palavra. Leia constantemente o livro de provérbios e cada dia você vai ter uma nova visão. Cada dia Deus te mostrará um novo conhecimento nesse livro. Então, que Deus te abençoa. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.